Dando continuidade à série de vídeos mostrando as diferenças dos fonemas do espanhol para o português, o vídeo de hoje vai ser focado nas vogais. Fique ligado! Oi, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser focado nas vogais, nas diferenças que existem das vogais do espanhol para o português, na pronúncia. Então, quando eu pensei em começar a fazer essa série de vídeos, eu perguntei lá na minha página, perguntei no Instagram, o que vocês têm mais dificuldade, o que os falantes do espanhol têm mais dificuldade na hora de aprender o português brasileiro? E muitas pessoas me falaram das vogais, dessa diferença que existe nas vogais, porque no espanhol algumas vogais são sempre fechadas, enquanto no português elas são abertas e fechadas, dependendo do caso. Então, tem vogais que são mais nasaladas no português ou, enfim, no espanhol. Então, existe uma certa diferença e que o falante do espanhol tem essa dificuldade. Então, hoje eu vou falar sobre as vogais. Vamos começar falando o seguinte. Quais são as vogais, né? Oh, que dificuldade! Então, as vogais, vamos lá. A gente tem A, E, I, O, U, certo? Eu não vou falar do I e do U, porque o I e o U são iguais, tá? Não existe diferença. Então, eu vou deixar o I e o U de fora. Então, eu vou falar para vocês do A, E, O. Essas três vogais que apresentam, sim, diferenças, né, do espanhol para o português. Então, a primeira delas, a vogal A, se você observar, eu tenho aqui, eu trouxe, que nem eu tenho feito nos últimos vídeos, eu trouxe uma listinha de palavras para eu não esquecer. Então, se você for falar, eu vou falar como a gente falaria aqui no português brasileiro, tá? Então, a gente tem a palavra Arara, Ana, Mão e Antes, certo? Arara, Mão, Ana e Antes. Então, você há de convir que é tudo A, certo? O A do Arara, do Ana, do Mão, do Antes, só que a pronúncia é diferente. Por quê? No Arara, é um A aberto, Arara. E no Ana, por exemplo, é um A mais fechado, né, é um A mais nasalado, Ana. Então, é um pouco diferente. O que acontece é que no espanhol só existe o A aberto, certo? Então, em vez de falar Ana, como a gente falaria aqui, eles falariam Ana, Ana, certo? O A do espanhol é sempre esse A aberto, como em Arara. Então, quando eles vêm para cá, eles têm um pouco de dificuldade de nasalizar esse A. Existe um pouco dessa diferença, né, da pronúncia. Então, eu vou explicar uma coisa rapidinho aqui para vocês, que é o seguinte. Não precisa saber anatomia super a fundo. Mas a gente tem, no nosso Céu da Boca, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui comigo. A gente tem o Céu da Boca, né? Coloca a sua língua no Céu da Boca. Aqui. O Céu da Boca é durinho, não é? Se você for varrendo com a sua língua até lá atrás, varre aqui da frente até lá atrás. Você vai ver que o Céu da Boca vai ficando molinho lá atrás, certo? O que significa isso? Significa que essa parte lá de trás, ela é mais mole, ela não tem osso. É uma parte que só tem músculo, que é o palato mole, chamado também de véu palatino, certo? Por que eu estou falando isso tudo? Porque essa parte lá de trás, lá pertinho da úvula, da campainha, essa parte mais molinha, que a língua quase não toca mais, né, ou não toca, isso aí, esse músculo, ele se mexe de forma, ele se movimenta de forma a deixar as vogais mais nasaladas ou menos nasaladas, tá? Então, por exemplo, se você faz a vogal AN, a vogal do ANA, por exemplo, o que acontece com esse véu palatino, com esse palato mole? Ele se desloca de modo que ele permita que o ar passe para a cavidade nasal. Se você pensar você assim de perfil, o que acontece? A gente tem o véu palatino, tá? O palato mole. Você vai falar ANA, ele vai se mexer, de uma certa forma, ele vai abaixar para que passe o ar para a cavidade nasal. Então, esse é o objetivo desse músculo. Então, esse músculo se contrai, deixando as vogais mais nasaladas ou mais oralizadas. Pensa assim, muito grosseiramente falando, esse músculo é como se ele fosse uma tampinha, tá? Se ele está fechado, está tampando a cavidade nasal, então não está passando ar por ali. Então, o som não está sendo nasalado, tá? O som não está ficando nasal. Se essa tampinha está aberta, o ar está passando, então o ar, quando passa pelo nariz, deixa o som mais nasalado. Eu não sei se eu me fiz entender bem, se você conseguiu acompanhar, tá? Isso é só para você entender que, na vogal A, a gente, quando está fazendo aberto, ó, A, o que acontece? Não está entrando ar na cavidade nasal, então A está uma vogal oralizada. Se eu fizer AN, AN, o seu músculo, o seu palato mole, ele se mexe de forma que o ar entre na cavidade nasal e o som fique nasalado. Então, o que acontece? Existe um abaixamento do véu palatino para que o ar passe nessa região. Então, eu quero que você faça o seguinte, você vai pegar um espelhinho que você tem aí, pode ser a câmera do seu celular também, vai abrir bem a boca e vai fazer A, AN, A, AN, A, AN. Troca esses dois, faz os dois e você vai ver o que acontece lá atrás. Você vai ver que existe uma contraçãozinha quando você faz uma letra e outra, você vê que tem uma mobilidade lá atrás. A, AN, A, AN. Então, você tem essa mobilidade do véu palatino, do palato mole, certo? E uma outra dica que eu te dou também, quando você quer nasalizar, vamos fazer um outro exemplo. Você vai colocar a sua mão no ossinho do nariz, certo? O que você vai fazer? Vamos falar ARARA. A, ARARA. Você quase não sente nada aqui. ARARA. É o quê? Uma vogal aberta, não tem nasalidade. Agora fala ANA, ANA. Quando você fala ANA, você sente que tem uma vibraçãozinha aqui, você sente o nariz vibrar. Então, olha a diferença, ó. A, AN. A, AN. Você vê diferença, você sente essa diferença. Tá? Então, quais são as diferenças? A diferença mais didática é a mobilidade do palato mole que faz a vogal ficar nasalizada. Isso é mais didático, né? Não é tão simples perceber. Segunda coisa, você percebe que o seu nariz, ele começa a dar uma vibradinha quando a vogal tá nasalada. A, AN. Você sente que aqui vibra. Terceira coisa que eu vou falar agora com relação ao A, é que no AN, a boca é um pouquinho mais fechada do que no A, certo? Então, olha. A, AN. A, AN. A boca tá bem aberta nos dois, tá? É um detalhe muito discreto, muito, enfim, quase que imperceptível. Mas existe essa diferença do A, AN. A boca, ela fecha um pouquinho mais com relação ao A aberto. Então, vamos dar continuidade agora pra vogal. É, tá? O que vocês precisam saber com relação à vogal É? Eu separei também umas palavrinhas aqui. O que que acontece? No espanhol, o É, ele é sempre fechado. Então, esquece lá o que eu falei do A, agora a gente tá na vogal É. O É no espanhol é sempre fechado, nunca aberto. Aqui no português, a gente tem as opções do É fechado e do É aberto, né? O nosso acento gráfico, ele não serve só pra marcar a tonicidade, né? Ele serve também pra dizer se a vogal é aberta ou fechada. Já no espanhol, não. Ele é mais um marcador de tonicidade, mas a vogal, ela é sempre fechada. Então, assim, vou até contar uma história, muito brevemente. Teve uma vez, na época da Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tiveram jogos, né? Sim, foi aquela Copa do 7x1 traumatizante. Como se não bastasse humilhação suficiente, né? Que a gente passou. Mas, enfim. Eu lembro que eu fui assistir um jogo que era da Argentina. O Brasil já tinha sido eliminado já, né? A gente já tava mais com esperança nenhuma. Eu acho que foi, sim. Já tinha sido eliminado. E aí, eu fui assistir um jogo na praia, que tinha um telão lá, cheio de argentino. E era a Argentina e algum outro país que eu não me lembro qual era. E eu lembro que a gente ficou lá na torcida da Argentina, né? Vendo esse jogo no telão. E aí, eles começaram a gritar. Olê, 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 olê. Messi, Messi, Messi. E eu fiquei, por que eles falam Messi? A gente aqui fala Messi. E eles falam Messi. Então, eu fiquei até repetindo meio assim. Eu lembro que teve um cara que olhou pra trás, assim, meio que, tipo, tá debochando, sabe? Eu tava analisando no meio do jogo o que que tava acontecendo ali. Então, por que que eles falam Messi e não falam Messi? Porque eles não têm esse E aberto. Então, é tudo E, certo? Então, assim, o que que acontece? Eu tenho aqui as palavrinhas que eu trouxe. Português. Você, café, elefante, certo? Médico. Então, o que que acontece? Como é que no espanhol você falaria? Você falaria médico, médico, café, certo? Mas a gente não, a gente fala É. A gente fala esse É mais aberto, certo? Mais oralizado. Então, qual vai ser a grande diferença aí? Você tem que perceber que o E que você fala, ele é um pouquinho mais fechado do que o É. O É, a gente desce um pouquinho mais, ó. É, É. Café, certo? Você abre um pouquinho mais. É, É, É. É muito discreta a diferença, tá? Mas a sua boca, ela fica um pouquinho mais aberta pra fazer essa vogal aberta, essa vogal oralizada. É, certo? É, É, É. Então, olha só, o contrário. Eu devo estar parecendo uma louca gravando esse vídeo, né? Botando a mão no nariz, fazendo solta o tempo inteiro. Enfim. Mas o que que acontece? A gente tem que ter em mente que, como eu coloquei aqui até, ó, no você, você, É, agora, o É é bem oralizado, ó, É, você não sente nada aqui, porque é uma vogal aberta, uma vogal oralizada, É. Então, você não sente esse É, MÊ, entendeu? Você não sente muito isso. Então, a diferença tá basicamente no formato da boca, tá? Então, por exemplo, em vez de você falar café, falaria café, É, certo? Lembrando que a gente tem também o acento gráfico, né? O acento agudo, ele indica que tá aberta essa vogal, certo? Eu sei que no espanhol, embora você tenha esse acento, você não trabalha dessa forma, né? Mas aqui no português brasileiro, o acentozinho indica vogal aberta. E a vogal fechada, a gente tem o circunflexo, né? O chapéuzinho, né? Que indica que a vogal está fechada também, ok? Então, agora, vamos falar agora do Ó. Ó, tô com esse papelzinho aqui porque eu tenho as minhas palavrinhas aqui pra eu não esquecer. O que que acontece? O Ó é a mesma coisa do É, no sentido de que não tem Ó aberto, só o Ó fechado. Então, assim como no caso do Messe, né? A gente tem palavras com Ó que são sempre com som de Ó, ok? Então, eu percebo que uma coisa muito comum é avó, avô, né? Que a gente fala aqui, eu vejo que quem fala espanhol tem essa dificuldade, né? Então, eu coloquei aqui, ó, noite, ópera, óculos, oito, certo? São palavras aqui em português. Então, o que que acontece, gente? O Ó fechado, esse Ó com o circunflexo, a boca é um pouquinho mais fechada do que o Ó aberto, o Ó mais oralizado. Então, você tem Ó, 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 Pensa o seguinte, você tá abrindo mais a sua boca, você tá oralizando mais essa vogal, tá colocando mais a sua ressonância aqui na frente. Então, a vogal fica mais oralizada, menos abafada, né? Então, ó, 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 Certo? Então, ó, Avô, Avó, Ok? Claro que eu tô fazendo bem exagerado pra você perceber a diferença, mas existe essa diferença. E assim como no É, o que que acontece? Quando você tem o acento agudo, você tá indicando que a vogal está aberta, Ó, Ok? E quando você tem o acento circunflexo, você tá indicando que a vogal está fechada, Ó, Ok? Lembre-se que no português, o acento não é só pra marcar a tonicidade, é pra marcar também se a vogal é aberta ou fechada. Então, ó, o Ó, como a gente fala aqui, ó, Ópera, não seria Úpera, né? Não seria Úpera. Por exemplo, Histórico, não seria Histórico, Histórico. Tem até uma frase que é, como é que é? No Poço, não posso, não é? Uma coisa, uma frase assim que as pessoas falam dos que o espanhol não consegue falar, né? Os falantes do espanhol. Então, no Poço, não posso. Então, é diferente, não é no Poço, não posso. É no Poço, não posso. Ó, abre bem essa vogal. Oraliza, certo? Então, assim, eu fiquei com a sensação de que esse vídeo ficou gigantesco, tá? Mas é porque eu acho que de todos os vídeos do espanhol que eu fiz, esse é o que tinha mais coisa pra explicar, mais detalhe, mais conteúdo, né? Então, vamos só recapitular, ó. A, E, I, O, U, U, I e U, U. Eu joguei pra fora porque a gente não precisa dele, não nesse caso. O que que tem de diferença, tá? No A, E, O. Então, a gente tem A, Ân, E, Ê, O, O. Certo? A diferença está na boca. A vogal aberta, você abre um pouquinho mais. É, O, ok? Isso é uma questão de treino também. Você treinando bastante na frente do espelho, praticando, você vai ver que você tem a capacidade de falar, só que você não estava acostumado até então, né? A falar dessa forma. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Me segue no Instagram, segue minha página no Facebook, se inscreva nesse canal se você ainda não for inscrito. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.